Olá! E aí? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, a tia também tá bem. Estou aqui para mais uma aula. Espero que vocês suem bastante, aproveitem bastante a aula. Já separaram o material? Já? 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 Se já separou, vamos começar. No nosso aquecimento, eu vou usar os bambolês. Se não tiver bambolês, já sabe, faz aquela famosa e velha adaptação que vocês sempre arrasam. Combinado? Vamos lá? Ó, vou ver assim, ó, os bambolês. E o aquecimento, eu vou correr por fora deles, ó. Corre, mas é para correr rápido, tá? Ó, ao contrário. Vai correr três vezes um de um lado, três vezes do outro. Depois, eu vou fazer um zigue-zague entre os bambolês, correndo o mais rápido que eu consigo, ó. Vai fazer quantas vezes? Quantas vezes? Três. Combinado? Toma uma agulha aí e vamos para a próxima atividade. Na verdade, para a primeira atividade, é isso que é o aquecimento. Nossa primeira atividade, eu vou utilizar os pontos. Vocês podem utilizar como vocês têm aí em casa. Nós já fizemos essa, tá? Uma única vez. Vou fazer de novo. Põe. Me abaixo. Parou? De novo. Vira. Vai fazer isso mais rápido que consegue. Combinado? Faz umas três vezes. E depois, vocês podem fazer uma variação usando um pé só. Faz tudo de um pé só. Faz a perna direita, depois faz a perna esquerda. Ok. A próxima atividade, eu vou usar a bola. Vocês podem usar a bola que vocês têm em casa. Pode ser menor, tá bom? Eu só tenho essa aqui, eu vou usar essa. Podem usar também bolinha de papel. Combinado? Seguinte. Faz umas seis bolinhas. De seis a dez bolinhas. Certo? Vocês vão demarcar o chão, ó. Com quem você tiver em casa. Se não tiver pica, usa corda, usa bambolê, usa baiana, usa o que quiser, tá? Para demarcar. Vocês podem também pegar um balde maior, tá? Ó, Thiago, não me ajudou aqui. Pega esse maior. E aí, a gente vai andar com o pezinho na corda, ó. Da marcação. Um pé dentro do outro. Ó. Cheguei aqui, ó. Joguei a bola ali no cesto. Certo? Combinado? Só que não é assim devagar, não, tá? Anda o mais rápido que consegue. Sem tirar o pezinho da linha, tá? E joga a bola no cesto. Tia, eu acertei todas. Tá muito fácil. Coloca o balde mais distante para acertar. Ok? Vou fazer quantas vezes, Tia? Essa tia pede três. Três vezes. Quantas bolinhas? Seis. Eu vou jogar seis bolinhas. Tá bom? Faz três vezes as seis bolinhas e tá show. Se quiserem fazer mais, podem continuar. Combinado? Um beijo. Até a próxima.